Você sabia que não existe razão que o samba não vença? É o que defende o sambista Batatinha em Pra Todo Efeito, música composta em parceria com Lula Carvalho, música que, junto com outras canções, dão o tom do musical Sua Excelência Oscar da Penha, o Batatinha, musical inspirado na obra e nos temas do repertório do sambista baiano. Gráfico de profissão e sambista nas horas vagas, Oscar da Penha ganhou apelido de Batatinha em um programa de rádio, quando foi apresentado dessa forma por Antônio Maria. Nos sambas de Batatinha, temas recorrentes como melancolia, sofrimento e carnaval atestam a versatilidade de Batatinha e ganham espaço no musical, que investe em uma viagem pelo repertório do músico. O projeto tem estreia neste domingo, de forma remota, no Novo Vila Virtual. E a gente mergulha mais no assunto, conversando agora com o ator Diogo Lopes Filho, que vai estar em cena exatamente no papel de Batatinha. Seja bem-vindo, bom dia, tudo bom, Diogo? Bom dia, Léo, tudo bom, graças a Deus. Ah, que legal. Quem está falando aqui é Jefferson, o Fernando também vai conversar. Ah, Jefferson. Isso. Tudo bom? Jefferson, perdão. Nada, estamos juntos. Olha, eu sei que é um espetáculo em que não há necessariamente a intenção de você, no caso, representar Batatinha, mas oferecer o olhar sobre o mundo a partir da perspectiva dele, do próprio sambista, não é isso? Como é que foi montado o espetáculo, Diogo? Olha, na verdade é o seguinte, a gente conversou muito e achamos que não era muito interessante eu fazer exatamente Batatinha. A gente partiu dessa premissa, vamos contar as coisas fáceis da vida de Batatinha, nós vamos cantar as músicas de Batatinha, mas a gente não vai compor, por exemplo, eu não estou fazendo Batatinha, mesmo falando em primeira pessoa, eu não estou caracterizado como Batatinha, eu não imito a voz de Batatinha, a gente não quis ir por esse caminho. E a gente chegou à conclusão que falando de Batatinha, a gente está falando do artista em geral, nem só dos sambistas, essa condição de dificuldade de um homem negro, pobre, de família humilde, que tem uma família, tem oito filhos, que precisa trabalhar, não pode viver só da sua arte, até porque aqui, que a gente diz isso muito rapidamente na peça, que a gente está na periferia, nós somos artistas da periferia, desse Brasil que não é tão visto, a gente fica pensando em Bahia, que até tem alguma expressão, mas tem lugares como, sei lá, Piauí, quem conhece um ator, um cantor do Piauí, sabe, ficam esquecidos, não quer dizer que no Piauí não fez a gente, não tem a gente fazendo coisas maravilhosas. Então, Batatinha, eu acho que acaba sendo representativo de todos esses artistas, entendeu? Do artista que viveu a vida dele toda aqui, apesar de ser muito respeitado, de ter sido gravado com pessoas incríveis, né, mas ele fez a opção dele de viver aqui na Bahia, em Salvador, e fazer a arte dele nesse lugar. Qual foi o grande desafio, Diogo, nesse processo de construção de uma realidade sob a perspectiva de Batatinha, sem ser o próprio Batatinha? Na verdade, eu vou contando a história de Batatinha, conto mesmo em primeira pessoa, mas eu acho que o grande desafio foi pro autor, né, e pro espessor, e eu acho que, na verdade, o grande desafio que a gente teve na construção desse espetáculo foi a pandemia. Esse foi o vilão da nossa história que a gente teve que combater e vencer, porque imagina, a gente saiu um espetáculo todo pela tela de um computador. Eu me encontrei com músicos pra fazer cinco ensaios, porque a gente tava evitando justamente expor, me expor e expor as pessoas, né, a ter que sair de casa, ter que entrar num ambiente fechado e ficar lá, sabe? Então, assim, a gente fez o estritamente necessário para que o trabalho fosse executado. A gente não teve como normalmente tem numa peça de teatro, que é pelo menos, geralmente, no mínimo, quem sabe, dois meses, sabe? Um espetáculo. A gente não, a gente tem que estar pra uma tela de computador discutindo o trabalho, refazendo, vendo o texto, vendo música, vendo o arranjo da maneira que dava, até conseguir se encontrar. E quando se encontra também, é uma felicidade, não tem que dizer que falta que faz do corpo a corpo. Foi anunciado hoje o início das aberturas de espaços culturais, né, a liberação dos espaços culturais. O musical estreia inicialmente online, mas vocês têm perspectiva de apresentar ele no teatro, pra que a população, pra que os espectadores possam ver ao vivo, em pele e osso, o Diogo interpretando Batatinha? Cara, eu acho que esse é o sonho de consumo. Sonho de todos os artistas, né? Sonho de consumo dos artistas hoje em dia. É verdade. Mas estão abrindo os teatros, mas a gente tem que ver como é que a gente vai poder fazer isso, né? Porque tem uma questão de vários protocolos que são extremamente necessários, porque abrir as casas hoje ainda estamos num estado pandêmico, mas é complicado porque assim, tem um custo você colocar um espetáculo no teatro, por exemplo, que é o espaço em que os técnicos, o equipamento. Aí você vai ter que usar uma capacidade reduzida da casa. Fora isso, você tem todos os protocolos, que é de higienização do espaço, de pessoas medindo na porta, tudo isso é um custo, então tudo isso tem que ser avaliado. Então, a gente vai ver se de repente conseguir um patrocínio. O sonho da gente é depois dessa temporada online, é a gente fazer ele, já estamos correndo atrás disso, presencialmente, porque é teatro, né? Teatro, esse formato que a gente tá fazendo agora online é o que dá pra fazer nesse momento, estamos todos descobrindo as formas e isso é bacana porque a gente arranjou uma saída pra estar em contato com o público, né? E realizando o trabalho, mas a gente é artista de teatro, a gente é artista do olho no olho e do suor do corpo ao corpo. É outra coisa, né? Então, uma 5 e 10 a gente vai fazer, com certeza. É, ter o calor do público é outra coisa, né, Diogo? Esse espetáculo ainda virtual, então, no domingo é a estreia do musical e o público tem acesso por meio de qual plataforma? Dê aí o endereço pra se chegar ao espetáculo. Ó, o... O excelente Oscar da Penha, o Batatinha, estará à venda na plataforma simples, é... Você entra lá, procura o espetáculo e você pode pagar 10 reais, pode pagar 20 reais, pode pagar 30 reais, ou se quiser pagar 50 mil reais, também pode. Esse dinheiro vai ser revestido pro Teatro Vila Velha, as casas... As casas... Eh... Teatro, as casas de show, as casas de espetáculo que estão com dificuldade muito grande nesse momento, né? Pra... Pra honrar os seus custos. É... E ele vai ser transmitido, você comprando o ingresso, você acessa pela plataforma do YouTube, né? Você vai receber um link e vai direcionar você ao YouTube e ele vai ser no YouTube do Vila Velha. Mas as compras são pelo fim, lá. E aí você tem a questão de pagar 10 reais, ou 20 reais, ou 30 reais, ou quanto você tiver. E a gente na expectativa de que também, claro, esse espetáculo possa ser de forma presencial, é como você falou, não é? É uma expectativa grande aí de não só do público, mas dos artistas em geral. A gente fica nessa torcida, tá, Diogo? Além de você, Diogo, quantas pessoas participam do processo de produção desse espetáculo? Ó, de cara, nós temos a direção maravilhosa de Márcio Pereles, nós temos a direção musical de Jarbas Bittencourt, nós temos o texto de Fábio Espírito Santo, nós... Eu tô acompanhando três músicos em cena incríveis, que é Vanessa Nello, que é cantora, clarimestista, flautista, Arthur Oliveira, que é baterista e pescucionista, e Antônio Duarte, que é o violonista, né, que também é um compositor e tudo mais. Eu tô acompanhando essa galera muito bacana, fora muitas outras pessoas envolvidas, né, que temos Matheus Marmude fazendo a edição, nós temos Corujito fazendo a parte sonora, o desenho sonoro, é... Há muita gente, não dá nem pra falar todo mundo, mas a gente tá muito bem acompanhado, é... é... é uma equipe grande, pra você fazer um trabalho que vai passar como audiovisual, você tem que ter uma equipe, né, pra transmitir as câmeras, né, pra tudo, meu querido, que trabalhou com a gente, é muita gente envolvida, é muita gente bacana. Você já tinha relação com o samba antes desse espetáculo ser iniciado o processo de criação? Não, não, que relação, assim, como cantor? Não, não, como uma figura não apenas pra curtir o samba, como uma pessoa regular, mas de ser interessado, de acompanhar o samba como uma pessoa que, de alguma forma, sofresse uma influência do samba, ou foi tudo novo nesse processo pra você? Não, eu acho que não tem brasileiro que não tem influência do samba, até quando acho que não tem, um roqueiro, ele pode não saber, mas ele tem influência do samba. Tá no sangue, né? Eu voltei agora, antes de começar a pandemia, eu tava fazendo o espetáculo, é... Dona Ivone Lara, um sorriso meu, que é a direção de um baiano também, mas foi montado lá em São Paulo, Rio de Janeiro, que é Liz Lopes Jr. A gente ia fazer temporada, é, turnê, mas aí veio a pandemia e tudo foi cancelado. É... eu tinha acabado de fazer Dona Ivone Lara, a gente fez Rio e São Paulo, e a gente saiu no Rio, inclusive, no Museu do Samba, que era antes do Centro Cultural Castola, que é ali na Mangueira. É... eu não sou uma pessoa... eu não sou um pesquisador do samba, por exemplo, como Juliana Ribeiro, é... eu nada disso, eu sou um apreciador e, assim, eu já tinha uma paixão pela obra de Batatinha, né? E até muito por conta, assim, eu fui começar a ouvir mais Batatinha por conta do lançamento do disco Diplomacia, né, que foi lançado, é um disco produzido por Patice, Jota Veloso, aí eu ouvi o disco, ficou completamente apaixonado e aí publicar as outras canções, publicar o trabalho dele. Infelizmente, ele... nós já não fazíamos mais muito show, o Batatinha estava muito feliz, estava em firme, e ele gravou o disco, né, conseguiram completar o disco, mas ele nem viu o disco ser lançado, na verdade, né? Mas eu, como todo brasileiro, assim, o samba está na nossa veia, sabe? Mesmo que ele não sabe dançar, doente do pé, sabe? O samba está lá. O samba faz parte da nossa formação. E o curioso que você decidiu interpretar Batatinha é depois de um convite para interpretar uma outra figura que não tem nada a ver com Batatinha, né? Um cantor, pianista, compositor cubano. Exato. Não, isso foi o convite de Alias Andreato. Teve uma época que eu estava trabalhando no teatro dezoito, e Alias veio para cá, e apresentou no dezoito, a gente se conheceu, ele assistiu, eu não sei se esse Glauber é algum... E ele me fez o convite, ele disse assim, Diogo, você não só faria fazer o... Era um sonho, eu acho, dele fazer o Bola de Neve, né? Nieves. Bola de Nieves. Exatamente. Um recubano, gay, pianista, da época da Revolução, que acabou sendo muito, por conta da sua sexualidade, foi muito perseguida, acabou indo para o México. Uma história interessantíssima. Um cara é uma figura muito interessante. Mas, para mim, que nem conhecia Bola de Neve, e também não tem tanta referência aqui no Brasil, eu falei, gente, eu achei que tem vários cantores, mesmo que eu já li de místico, que está passando um perrengue... Tem um nome aqui bem melhor, Batatinha, quem sabe, acho que foi por aí, né? Batatinha, eu tenho Batatinha, né? Se eu tenho Batatinha, eu não vou fazer uma Bola de Neve, aqui nem inverno eu tenho. Mas aí ele me convidou e eu achei que não tinha muito a ver. Ele foi montado até por Fabiana Cosa, lá em São Paulo. Maravilha. É o Bola de Neve. Diogo, parabéns pelo seu novo projeto, Sucesso, ator Diogo Lopes Filho, conversando conosco aqui, ele que estreia neste domingo com o musical Sua Excelência Oscar da Penha, o Batatinha, musical online, aí pelo projeto do novo Vila Virtual. Sucesso mesmo, viu? Conte sempre com a gente, um prazer falar com você, viu, Diogo? E até uma próxima. Bom dia para você. Valeu. Vai lá ver a gente, viu? Claro, já estou aqui com o espetáculo anotado na agenda. Valeu, obrigado, meu querido. Um abraço para você, tudo de bom. E até um abraço. E até um abraço.